Olá, com vocês aqui mais uma vez o professor Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena para a gente abordar os 55 anos do ano de 1964. Bem, como nós temos visto, o ano de 1964 ainda suscita, levanta grandes polêmicas em nossa sociedade contemporânea. Nesse segundo vídeo da série, o nosso propósito é tratar de como esse ano, ou melhor dizendo, os seus eventos do ano de 1964, foram abordados ao longo do Enem, este que surgiu em 1998 como um exame nacional do ensino médio, mas efetivamente em 2009 se torna o maior vestibular do país. Um detalhe importante para a gente seguir adiante, né? Quando se é historiador e também autor de material didático, e você tem como dever de ofício partir para as provas concretas, empíricas e materiais em busca do entendimento do nosso passado, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um rápido balanço que eu tenho a respeito do Enem, ou seja, desde 1998, da sua primeira prova, até ontem, até a prova de 2018. E, particularmente, o ano de 2014 traz uma questão muito reveladora para nós de como o Enem entende o ano de 64. Saca só, a questão 42 do caderno azul de 2014 tem dois textos. O primeiro é uma citação do Globo, de 1º de setembro de 2013, que diz que o presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas, ao justificar a sua adesão aos militares em 64, deixava clara a sua crença de que a intervenção for imprescindível para a manutenção da democracia. Um texto 2 é do historiador Carlos Fico, de um texto chamado A Educação e o Golpe de 1964. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o enunciado. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 64 divergem ao focarem, respectivamente. Então é importante chamar a atenção para esse primeiro aspecto. Quando você pega os Enems de 98 até 2009, você não tem grandes questões a respeito da ditadura civil-militar, ditadura militar, o regime civil-militar, ou como queira, o movimento de 1964. Efetivamente, em 2014, essa é a questão que serve como um termômetro para você entender como a sociedade brasileira está reelaborando o seu passado. Tanto é assim que essa é uma questão de historiografia. É você escrever a história das interpretações da história de uma determinada comunidade, sociedade ou país. Portanto, é preciso deixar claro que, nesse momento, o Enem não está doutrinando. Afinal de contas, ele mostra tanto uma visão de direita quanto também uma visão progressista, que dialoga com a defesa dos direitos humanos. Tudo bem? No ano seguinte, em 2015, o Enem, mais uma vez, volta à carga e traz uma questão a respeito dos eventos de 1964. Vamos à leitura do enunciado. Na questão 19, do Caderno Azul, de 2015, a charge do Ziraldo diz 24 de agosto de 1974. Fiquem sempre atentos às citações. E nós temos uma família. A mulher diz, entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. O pai, então, colocando a mão sobre a cabeça do filho, diz, Tadinho. Vale chamar a atenção para o enunciado. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Portanto, como você pode ver, aqui o Enem deixa claro para você o termo regime militar, com letras maiúsculas. Isso, de alguma forma, está associado à leitura econômica que a charge promove sobre os 21 anos de ditadura civil-militar desse país. De alguma forma, a charge nos revela o que foi o chamado milagre econômico brasileiro. Aqui de fundo, eu gostaria de dar como que um passo para trás e trazer para vocês um clássico da história do Brasil. Se chama História da Riqueza no Brasil, do historiador, pesquisador, antropólogo e economista Jorge Caldeira. É um totem, ou seja, é um livro incontornável quando se estuda a história econômica de nosso país. E nesse livro, ele deixa claro para nós o seguinte. Olha, antes de 1964, o Brasil tinha 12 estatais. Três anos depois, nós tínhamos 44 estatais. Ao fim de 21 anos de regime militar, ou seja, dessa forma de administração dos recursos públicos e da economia do Brasil, nós saímos com mais de 440 empresas estatais. Tudo isso se deveu também à abertura da economia ao capital estrangeiro. Não é por outro motivo que o regime econômico da ditadura militar é chamado de heterodoxo. Ele combina ações estatais, intervenção do Estado, com também a abertura do mercado ao capital estrangeiro. Em suma, para a gente terminar, como você pode notar, um retrospecto do Enem demonstra para nós como sim, esta prova está sintonizada com os andamentos da sociedade brasileira, com a evolução política da sociedade brasileira, evolução no sentido musical, altos e baixos, avanços, retrocessos, com as suas saliências, as suas gritarias e também com a sua defesa dos direitos humanos. Portanto, nos parece um pouco equivocado dizer que o Enem doutrina. Aliás, quando se fala em doutrinação, quem sabe a gente ainda poderia bater um papo a respeito de uma outra dimensão do Enem, pois dizem que o Enem é marxista. O curioso é que, quando você faz um retrospecto do Enem, de 1998, 1999, você ainda não tem nenhuma questão de Marx. Aliás, é no ano de 2000, na prova de 2000, quando o Enem ainda tinha somente 63 questões, que você tem as questões 51, 52 e 53, três questões abordando a teoria de John Locke, ou seja, o fundador justamente de um sistema liberal conservador, o que a gente chama de liberal conservative, ou uma postura de direita. No ano de 2001, na sequência, nós temos uma citação do escocês Adam Smith, e depois, na questão 29, da mesma prova de 2001, uma citação de Thomas Hobbes. Quando você coloca em retrospecto, então, é bem interessante anotar que o Enem, desde os seus primórdios, estava muito mais interessado na leitura de mundo, na compreensão de textos e na interpretação da realidade na qual nós vivemos, do que, de fato, em doutrinar. Bem, esperamos que vocês continuem nos acompanhando aqui na página do Jornal Vale e também lá no Vestibular em Cena. Na semana que vem, voltaremos mais uma vez com o terceiro e último vídeo da série a respeito dos 55 anos do ano de 1964. Um beijo, um abraço e bom destudo.